O que é isso? O que é isso? O que é incrível? Eles comeram toda a plantação de maçãs. Mas por que estão tão próximos do nosso terreiro? Será que não estão mais com medo? Você quer? Você quer, é? É isso aí! O que é que eu faço agora? Você enxuga! Estou sendo atacada! Agora vocês estão enrascados! Muito bem! Quem fez isso? Cuidado! Você quer que a gente tire? Eu exijo saber quem foi que fez isso! Foi ele! Como você pode acreditar neles? Eles pegaram o meu frisbee! Então você admite que o frisbee é seu! Agora venha e limpe essa bagunça! Mas acontece que eu não fiz nada! Vamos! Anda! Por que está demorando tanto? Meus instintos paternos me dizem que algo está... Errado? E você está certo! Todos vivem implicando comigo! Gostaria de ser corajoso! Assim ninguém mexeria comigo! Certo! Eu quero nomes! Qualquer um que mexe com meu filho, mexe comigo! Obrigado, pai! Mas eu gostaria de poder me defender sozinho! Tudo bem! Por que está impaciente? Eu estou esperando pelo Wesley! Ele conseguiu ingressos! Veja só! Para Rony e os ratos! Obrigado, galinheiro! Agora, onde será que o Wesley se meteu? Não me coma! Você vai ter indigestão! Oh! Mas não fale com a boca cheia! É falta de educação! Sim! Muito bom! Ai, querido! Eu estava ansiosa para comer aquela minhoca! Deixe comigo! Volto em um minuto! O que foi? Lá é o terreiro! Onde mora o monstro? Onde ele está? Nós vamos nos atrasar! Eu ouvi alguma coisa! Você voltou! Pegou os ingressos? Corvos! Invadindo a fazenda, um deles tentou me comer! Oh, isso é horrível! Mas conseguiu os ingressos, não é? Como você escapou? Ele me soltou em pleno ar! Soltou? É mesmo? Vamos! E os ingressos? Eu comprei os ingressos! Agora eu preciso descansar! Eu não me sinto muito bem! Ei! Não vê que eles podem tentar roubar o nosso milho? Provavelmente! Eles comeram tudo nas outras fazendas! Esses corvos vão atacar o nosso terreiro! Nós precisamos avisar a prefeita! Oh! Você pode avisar a Esmeralda! Enquanto eu me preparo para o concerto! Que ótima ideia! É mesmo? Uau! Eu estou acertando todas como o pai hoje, hein? A prefeita jamais abrirá o portão para que eu possa sair e ver o show! Então vamos cavar um túnel! A Daphne vai tomar conta do feio hoje à noite? Não! Você vai! Eu vou dar o outro ingresso para ela! Oh! Você não vai me levar! Linda garota ou uma minhoca estranha? Leve a garota! Leve a garota! Mas eu quase fui devorado por causa desses ingressos e eu adoro os ratos! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Está bem! Já chega! Você vai! Mas você me deve uma! Oh! Obrigado! Você é um grande amigo! Temos de encontrar um modo de derrotar o monstro! Isso! Se ele ainda morar ali! Bem! Só há um jeito de ficarmos sabendo! Vamos dar uma olhada mais de perto! Prefeita! Eu acho melhor vir aqui ver isso! Eles estão se aproximando! Não estão mais com medo? Nenhum sinal dele! Vamos fazer um ataque! Concordo! Eu estou morrendo de vontade de comer um pouco de milho! Não olhe! É um monstro! Ele estava escondido o tempo todo! Recuar! Recuar! Oh! O bicho é esperto! Mas vamos derrotá-lo de alguma maneira! Já sei! Precisamos de reforços! De corvos durões e corajosos que não temam nada! Bem! Estão indo embora! Mas algo me diz... Que eles acabarão voltando! Oiê! Tem alguém aí? O que foi? Estamos muito ocupadas! Os corvos estão prestes a roubar o nosso milho! Não seja tolo! Os corvos não atacam o nosso terreiro há anos! Mas eles atacaram todos os outros terreiros! E nós devemos ser os próximos! Eu acho que alguém inventou histórias para assustar você! Ninguém inventou nada! E se vocês não ouvirem, talvez os outros ouçam! Não! Não! Não faça isso! Não queremos causar um pânico geral! Parece que não tem outro jeito se não contar a ele! O segredo do terreiro! Tudo aconteceu em um dia quente de verão! Depois de me cansar do comportamento do Hatsu... Decidi expulsar vocês dois do terreiro para sempre! Olá, Belezoca! O que acha de... Você e eu esquecemos esses idiotas e moramos numa ilha deserta? Você foi expulso do terreiro, não foi? Você quer vir? Eu? Você e o Feio? Uma família feliz! Você não se esqueceu da Amy? Do Lu? Quem? Boa sorte pra você, Hatsu! Quer dizer que acha que pode resistir a mim, não é? Então resista a isso! Todo mundo para o chão! Isso é muito favorável! Vamos fugir! Então nós... Quer dizer, eu deixei você e o Hatsu ficarem... Porque você... Tem um rosto diferente! Valente, eu diria, Olga! Seu rosto... Valente! Espantou os corvos! Então... Eu espantei os corvos? Seria porque eu tenho uma aparência estranha? O que é isso? Eles viram é que você é um patinho muito bravo e corajoso! Isso é demais! Uau! Hatsu vai ficar muito orgulhoso quando eu contar pra ele! Não pode contar a ele! Você precisa guardar segredo! Vamos precisar do seu rosto valente caso os corvos tentem nos atacar! Mas eu não sei o que fazer... Vamos dar um jeito nisso! Certo, classe... A... P... C... Lembram-se! Já estamos tentando aprender o alfabeto há oito semanas! Alfa! Alfa o quê? Diga, ô Hatsu, qual é o problema? Vamos! Chora no meu ombro! É tão frustrante! Essas galinhas não se lembram de nada que ensino a elas! Sabe o que ia ser bom pra você? Um servicinho extra! O que foi dessa vez? Você não vai fugir para assistir aquele show de rock, não é mesmo? Eu? Não! Claro que não! É uma história muito triste! Preciso cuidar da minha irmã doente! Você tem irmã? Eu tenho! E... 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 Ela está com um probleminha no... Ah... Na asa! Sua irmã tem asas? Mas ela é uma rata! É... Eu sei! É uma doença terrível! Você tem certeza disso? Você acha que eu mentiria pra você? É claro que eu cuido do feio! Pare! Pare! Está cavando na direção errada! Não, não estou não! Eu sei bem onde estou! Eu passo a maior parte da vida debaixo da terra! Confie em mim, está bem? Venha! Vamos pegar um atalho! Certo! A Olga será o corvo! E você irá tentar afugentá-la! Hul! Hul! Sou um corvo malvado! Pode me dar todo o seu milho! Está bem! Toma isso, seu corvo malvado! Ah! Não estou com medo! Na verdade, acho que te comerei de sobremesa! Você pode fazer melhor, feio! Mostre ao corvo como você é corajoso! Hul! Hul! Esse patinho corajoso é assustador! Nunca mais voltarei aqui! Hul! Oh, bom trabalho, feio! Oh, você foi incrível! Ah, certo, Olga! Você foi muito convincente como corvo! Oh, eu estou dizendo! Deveríamos ter virado à esquerda lateral! Errado, meu amigo! Acontece que nós já estamos do lado de fora! Só mais uma vez! E você estará pronto para patrulhar o terreiro! Coo! 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 Oh, oh! Dessa vez ele foi longe demais, prefeita! Vamos puni-lo! Punir a mim? Ainda bem que cheguei aqui bem na hora! Há um buraco no chão! Não temos tempo para suas brincadeiras! Conserte isso agora mesmo! Ei, tudo bem! Mas eu posso dar uma palavrinha com o meu filhinho? Mas lembre-se, não conte a ele o nosso segredo! Você estava tão triste esta manhã! Está melhor? Bem melhor! Eu acho que ninguém vai mexer comigo de agora em diante! Ótimo! E você vai ficar na casa da Daphne hoje à noite! Mas não conte para ela onde eu fui! Ela não gosta muito de música! Um túnel para o armazém de comida! Acertou na loteria, rato! Seja sutil! Ninguém deve saber que você está patrulhando! Como um agente secreto? Entendi! E eu vou vigiar tudinho com meu telescópio! E se eles nos atacarem... Uá! Eu os ataco de volta! Uá! Espantoso! Absolutamente espantoso! Sim, claro! Pavoroso! Veja quem chegou! Eu não posso falar agora! Estou em uma missão para a prefeita! E que missão importante é essa, seu cara de tacho? Eu não posso contar para vocês! Isso é porque você está inventando tudo! A prefeita jamais confiaria em você! É! Você é um mentiroso! Eu não sou um mentiroso! O meu rosto valente vai espantar os corvos! Ouviram isso? Ele é um espantalho! Um espantalho muito feio! Não sou! Sou corajoso! Eu sou... Espantalho! 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 Bem, qual de vocês quer brincar de ser espião? Espantalho! Eles estão com raiva! Eu não gosto disso! Esses brutamantes jamais ficaram com medo do monstro! O milho logo será nosso! Então, eles estão certos Eu sou um espantalho muito feio mesmo Deixa eu ver se eu entendi Você está protegendo todos do terreiro dos corvos? Isso é muita coragem Eu achei que eu era corajoso Mas agora eu sei que sou mesmo feio Mas eu jamais poderia enfrentar um bando de corvos Você é um herói Se eu sou um herói, por que eu estou com tanto medo deles atacarem? Eles estão vendo! Eles estão vendo! Estamos sendo atacados! Estamos sendo atacados! Feio! Feio! Cadê Voo? Crianças! Guardem este e-mail! Eles vão ver vocês! O que ela disse? Pra gente contar até seis? Pare! Já mandei para! Essa não! Eles vão ser devorados! É melhor deixá-los lá fora! Eles merecem! Mas eu não posso deixá-los lá! Mas o que eu posso fazer? Eu sou só um espantalho idiota Não é não! Agora vá lá e seja um herói! Sabemos que você é capaz! Tomem cuidado, corvos! Aqui vou eu! Ele é um patinho muito corajoso! Estamos bem onde será o conserto! Eu posso sentir! Mas nós não cavamos tanto tempo assim! Você verá que estou certo assim que saímos bem no meio do público! Espantalho horroroso ao resgate! Tomem isso, pássaros malvados! Eles não estão parando! Parece que este é o fim! Yes! Vamos agitar! Mas o que é isso? Vamos sujar daqui rápido! Espere! Aqui não é o show! E nem a casa da sua irmã doente, tampouco! Querida, eu posso explicar! Eu tenho a punição perfeita para você! Olga, segure os braços dele! Eu soube que tentou salvar as galinhas! Foi muita... Coragem? Não! Pavora e heroísmo! É! Você não se importa de ser um espantalho? Bem, eu não posso me mover, mas também jamais serei expulso do terreiro! Que moleza! Isso talvez não seja verdade! Eu ensinei a estas galinhas algo do qual se lembraram! Podem fazer uma escala, senhoras? Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lindo! Agora, vamos começar! É um, é dois, é um, dois, três, quatro! Uau! Você ainda se acha um ser indispensável? Não importa! Foi a música mais bonita que eu já ouvi! Queremos mais um! 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 Tchau, tchau.